Você vai ver na edição de hoje, na região leste, o registro de acidentes, entre eles, uma grave ocorrência que aconteceu na BR-262, próximo ao distrito de Realeza, em Manhuaçu. No Vale do Aço, parte dos ipatinguenses é prejudicada com ações de vandalismo. Criminosos estão furtando fiações de postes de iluminação pública. Especialistas do CENIPA investigam os dois acidentes aéreos que aconteceram na região metropolitana de Belo Horizonte no último fim de semana. E o Democrata perde a primeira partida pela disputa do troféu Inconfidência em Governador Valadares. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record